Cumprimentar todos aqueles que aqui estão presentes. Dar-lhes nota que para mim é um enorme prazer durante este meu mandato ter a possibilidade de fazer este almoço com o Nuno Melo, que já foi orador no IDL e que é pela primeira vez como presidente do CDS, orador aqui no IDL. Bom, dentro da ordem dos cumprimentos, eu não vou evidentemente fazer uma apresentação do Nuno Melo, que o Rio Risco até podia ser veiado, se não esquecesse algum promenor que poderia acontecer, queria cumprimentar também o doutor Mano Monteiro, que foi presidente do CDS e é o mais recente associado do IDL, queria cumprimentar-se por esse passo e, sem ser indiscreto, aqui durante o almoço fomos falando dos inícios da história do IDL, daquilo que foi o seu nascimento, daquilo que era a sua vocação, este instituto que, não sendo um órgão partidário do CDS, ao contrário do que, por exemplo, acontece com o Instituto Sá Carneiro, é um instituto que sempre teve uma ligação grande ao partido, teve muitas ações de formação no terreno do CDS, foi muito importante nos primeiros anos de implantação do partido e, eu diria, mudou de casa, mas continua no sítio onde se absteve com os seus associados que vão, desde filiados do CDS a, independentes, que se revêm naqueles que são os ideais deste instituto. E assim o instituto continuará, assim o instituto continuará a dar apoio até neste momento que politicamente é tão complexo, em que me parece mais do que evidente que o país precisa de uma alternativa, que essa alternativa tem tudo para crescer e tem tudo para aparecer e em que existe saber realmente se a nota corresponde aos conhecimentos adquiridos. E, portanto, quando vem com a conversa da democratização do ensino, vamos dizer que é isto. Democratização do ensino é, a propósito, a afirmação da ideologia num espaço que, em relação a ela, devia ser imundo que é a escola. E, portanto, nós, quanto a isso do CDS, temos a ideia, as ideias muito claras, e há um tema que eu queria lhes trazer, porque sobre ele eu acho que o CDS tem que se pronunciar e deve tomar uma posição, mas que não seja porque é uma posição também do CDS da Câmara Municipal de Porto. Eu recordo-te que a cidade do Porto, o Conselho do Porto, é governado pelo CDS também no apoio ao candidato independente de Rui Moreira há muitos tempos, no seu último meio-dato. E que tem a ver com o flagelo da droga e as suas consequências no espaço público. A maior parte dos políticos em Portugal têm dificuldade em falar disto hoje em dia, porque politicamente não é simpático. E podem depois ser resursidos no comentário público. Mas, se há certeza que eu tenho, e nisso concordo totalmente com o Dr. Rui Moreira, é que a ocupação persistente do espaço público, pessoas que se injetam, que ressacam, junto de escolas, nos nossos barros, quando levamos os nossos filhos pelas mãos, um fenómeno que cresce todos os dias. O assédio intimidante por dinheiro, que é necessário para o consumo, gera uma sensação crescente de insegurança que tem de ser combatida. O que vivemos hoje não tem a ver com este fenómeno, não tem nada a ver com aquilo que acontecia, quando há alguns anos atrás a lei da droga e da toxicodependência foi alterada. E, de resto, sobre isto, há lições que os próprios responsáveis pelas propostas que ao tempo foram apresentadas, hoje, vão retirando. E, por isso, eu devo-lhes dizer que eu entendo que o CDS deve defender um pacote que, por um lado, passa a começar pela prevenção. Não tem que ser punitivo, mas não pode ser tolerante com a ocupação do espaço público, pelos fenómenos de consumo apenas porque fechamos os olhos e fazemos de conta que não está nada a acontecer. E, portanto, nós vivemos num país onde não se podem viver, não se podem vender certos alimentos no espaço escolar. E não se podem vender certos alimentos nas imediações do espaço escolar. Mas temos as pessoas a injetar-se ou a sacar-se na porta da escola e não tem problema nenhum. Eu também lhes quero dizer outra coisa, isto não tem nada de prestatório neste sentido. e eu tenho de se mudar o que as pessoas fazem nas suas casas. Se as pessoas quiserem consumir nas suas casas, há um problema delas. Eu refiro-me ao espaço público. Refiro-me ao essencial daquilo que são caros das nossas cidades, das nossas vilas, que hoje estão ocupadas por fenómenos de toxicodependência, da pasteleira no Porto, a muitos outros bairros em todas as cidades. E, portanto, isto é um problema, e sendo um problema tem que ter uma resposta que é política, e a nossa é clara. Vai, lado a lado, com aquela que é a posição, desde logo da vereadora do PSD-S, na Câmara Municipal do Porto, e uma posição que é corajosa do Presidente da Câmara do Porto. E que lhe valeu, bem sei, um certo apocamento. No comentário, público-mediato, mas não tem problema nenhum. E, por último, um outro tema, só para lhes trazer três, nós temos que falar para dentro, e temos que falar para fora, e que tem que ver com a agricultura. E nós temos que falar para os grandes centros urbanos, temos que falar também para o interior do país. Hoje vejo um que mais diferenças, devo dizer, em Portugal, entre o litoral e o interior, do que entre o norte e o sul. Há uma indiferença cada vez mais marcada e marcante em Portugal, entre o litoral e o interior. E a agricultura é um setor absolutamente fundamental, porque nos garante emprego, criação de riqueza, ordenamento do território. E devo dizer que, por exemplo, o que teve a ver com a crise, nos tempos da crise das lídias soberanas, a partir de 2018, foi o primeiro setor da economia que deu boa resposta e que ajudou a superar os problemas. E, portanto, nós devemos olhar bem para o que está a acontecer. E o que está a acontecer é muito grave, porque em 5 de janeiro, conduz-se uma secretária de Estado depois de uma experiência reléptica de 26 horas. 26 horas. Desde 5 de janeiro, passaram 34 dias. A única coisa relevante que o Governo fez a propósito, em 34 dias, foi extinguir a Secretaria de Estado da Agricultura, o que é simplesmente criminoso. É criminoso porque, enfim, a agricultura significa quase metade do orçamento da União Europeia, a agricultura é determinante do nosso país, de qualquer país que tenha nela um setor estratégico, se quer ser civilizado, diga-me desse nome, mas, por comparação, felizmente, o CDS tem aqui uma palavra a dizer. E aqui voltamos a uma história, mas que é muito recente. Nós tivemos a pasta de agricultura num Governo em coligação com o PSD. A diferença é que, com o CDS, na pasta de agricultura, tivemos 3 secretários de Estado. Não foi um! Porque tínhamos 3 secretários de Estado. Agricultura, alimentação e florestas. Com o PSD não temos um secretário de Estado de Agricultura. Temos uma secretária de Estado das Pescas. Pelos dias se vai pôr de jovar na Ministra da Agricultura. E simplesmente não é normal. Não é normal e é... E é mão para a agricultura. Em Portugal, e os nossos agricultores não merecem isto. Mas, com o CDS na agricultura, o investimento na dimensão pública, no setor, era de 500 milhões de euros média ano. Com o PS é 230 milhões. Percebam bem a diferença. E este é o Governo que achou normal, mal, transferir as direções regionais da agricultura, que são as que estão próximas dos agentes económicos, dos agricultores, dos empresários, dos produtores, da tutela do Ministério da Agricultura, para a dependência das Comissões de Coordenação Regionais, que estão sob tutela da coesão. E, portanto, não só extinguiram a Secretaria de Estado da Agricultura, como retiraram da agricultura as direções regionais que são da agricultura para as colocar sobre a tutela da coesão. E isto também não é normal. E já agora, por parte de uma Ministra, que até hoje ainda não explicou por que razão é que acha que é legítimo um Governante atingir a poucar uma confederação, no caso a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, dizendo que não aconselharam ao voto do PS nas últimas direções legislativas. Até hoje não deu resposta. Mas quero dizer-lhes que realmente o que está a acontecer no setor da agricultura em Portugal é muito grave. E nós, que achávamos que o João Jaime Silva tínhamos visto o pior, neste momento devemos começar a ter messas. Porque não é por pouco, insisto, que os agricultores se manifestam de Mirandela a Lisboa. E se nós a que estamos e se pelo menos quatro vezes ao dia quem tem sorte se pode alimentar ou porque no almoço ou no almoço ou deixe-se a jantar, é porque há quem esteja nos campos a trabalhar. E precisa da tutela e dos postos em tutela à agricultura. E pronto, é o que lhes trago hoje. Em primeiro lugar, essa nota interna que eu lhes peço seja, em certa medida, na medida do possível, motivacional. Não se deprimam com sondagens. Essas são a história da nossa vida. Convivemos com elas. Preocupem-se com os resultados. E, portanto, nós, eu acredito, conseguiremos melhores tendos. o CDS não morreu e o ressurgimento com outra dimensão do CDS depende em larga medida de como nós. Em segundo lugar, o CDS continuará a ter ideias, atualizará o seu programa, continuará a fazer uma posição que é ineficaz, mas com os olhos postos um bocadinho à frente naquilo que é o exercício do poder. E, por último, uma nota que não depende de nós, é uma variável que depende a começar do Primeiro-Ministro. E, hoje, para o caso, há um artigo muito engraçado que não se acelera, ou se põe aqui no observador, do Axel Simões sobre o futuro do Primeiro-Ministro, que nos traz aquela ideia de que o Primeiro-Ministro tem mesmo que fazer as eleições legislativas porque senão tem um problema naquilo que são as ambições do PS na escolha de cargos do que tem a ver com a Europa e depois tem que ser candidato à presidência da República. Eu quase irei a cruz-escanhoto, mas, mesmo assim, para o que importa, para o que releva, acho, realmente, que este ciclo deste PS chegou ao fim. E isso chegou ao fim mesmo que o Primeiro-Ministro cumpra este mandato durante mais de três anos ou o Presidente da República não decida dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas como nós, de resto, no CDS já pedimos mais de uma vez. Eu não sei se nós vamos ter que esperar três anos ou três meses até termos eleições. A única coisa que lhes posso garantir é que, à medida das nossas capacidades, o CDS estará preparado. E, quando estiver nas ruas a fazer campanha e, depois disso, nas urnas, a contar os votos, aí sim pediremos as mesas de todas as sondagens. E vão ver, o CDS ainda vai surpreender de ter cheio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.